Então pessoal, eu tô aqui dentro da minha gabine, olha só como é que tá bagunçado o negócio aqui, olha só a bolsa de roupa é travesseira coberta ali por cima, é aqui as caixas aqui em cima do banco, caixa das coisas de filmar, ai o caminhão tá virado, olha o painel, olha o painel, aí as minhas coisas aqui ó, de marcação, tá tudo bagunçado, tá tudo meio que revirado, aí já tô começando, já botei o lençol na cama, já coloquei a colcha também, agora vou pôr as almofadas, as almofadas não, a almofada, porque eu esqueci a almofada em casa, daí hoje só vou colocar essa, daí quando eu voltar pra casa, vou pegar as outras almofadas e daí eu coloco tudo certinho ali. Então é basicamente isso né, depois de pronta eu vou fazer um tourzinho aqui, mostrar pra vocês como ficou, deixei bastante coisa em casa, não trouxe, ai dá muito tumulto sabe, na hora de sair, na hora de, com o tempo assim eu vou trazendo o que me falta né, eu ainda esqueci a minha caixa de bordado em casa, mas o marido depois, a hora que eu estiver descendo no sentido Mato Grosso, ele, ele vai me esperar em Joinville ali, vai me entregar a minha caixa de bordado, porque eu sem meus bordados, se eu ficar muito tempo parada assim, daí não tenho o que fazer, eu fico desesperada, daí então a minha caixa de bordado é a minha companheira de, de longos anos aí já de estrada, e aí eu vou passando o tempo quando não tenho que fazer assim, bordando uma coisinha e outra, pra minha neta, pro meu neto, pra nós lá em casa mesmo, e é isso pessoal, vamos continuar a arrumação aqui da Gabine, porque tá complicado o negócio aqui, ontem à noite eu desanimei de dormir no caminhão porque tava tudo por cima da cama, por cima, por dentro aqui, a sorte que a Jana me convidou pra ir dormir lá, e aí eu peguei e fui, mas fiquei bem apavorada que tava tudo bagunçado, agora eu vou começar a botar as roupas nos maleiros, ó, já coloquei aqui, não sei se vocês conseguem ver que meu celular tá com probleminha na tela, ai não dá pra ver né, mas já coloquei aqui nesse maleiro, algumas roupas e a minha caixa organizadora, a tampa ficou meio fora, mas eu vou arrumar, daí aqui também já coloquei uns cestinhos organizadores que eu sempre uso pra botar minhas coisas dentro né, e aqui tem outro, outro maleirinho, ai que ruim que tá a imagem né, não dá pra ver direito, ai que ruim, vou mostrar daqui assim ó, tem outro maleirinho aqui ó, que eu vou guardar mais um pouco de coisa, daí eu enfiei um pouco de coisa ali pra baixo da cama, pra poder me locomover aqui, mas já vou levantar a cama pra organizar lá embaixo, senão vai ficar uma bagunça, daí quando eu precisar pegar alguma coisa, tá tudo revirado, e aí eu vou ficar desesperada, então é isso pessoal, vou continuar a arrumação aqui, e depois de tudo pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a organização, e também quando eu tiver saindo pra viagem, já vou ligar as câmeras aí pra deixar tudo registrado pra vocês verem, espero que vocês gostem de tudo que eu tô fazendo, é como eu já falei ontem, é com muito amor e carinho que eu faço os meus vídeos, são simples, são bem simplesinho mesmo, mas é o meu jeito de ser e não vai mudar pessoal, mas é sempre assim, vou dar uma arrumação aí então, acabei esquecendo as fronhas dos travesseiros em casa, tô sem fronha pessoal, mas a hora que eu acabar aqui, eu vou deixar o caminhão lá em cima, vou voltar ali na loja e vou comprar umas fronhas ali, organizando tudo aqui com, ah meu Deus, peraí, derrubei as makes aqui, pessoal, essa aqui é a pompom gente, ela me acompanha há muito tempo, ela é a coberta da minha filha desde que ela era bebezinha e eu trago ela comigo, essa pompom aqui é bem quentinha, eu gosto muito dela, daí eu trago ela junto comigo, agora nesses dias aí que nós vamos pegar de frio, não se sabe pra que lado que a gente vai, sempre é bom ter uma coberta mais grossa, um pelego mais grosso aqui, pra aquecer nesse frio. essa coberta aqui ela tem mais ou menos, deixa eu ver, 8 15 anos mais ou menos ela tem, aqui tá a minha bolsa de banho, mas tem algumas coisas que eu enfiei aqui, eu vou ter que levantar essa cama agora, é aí que mora o perigo, gente, quando eu erguer essa cama, tem que erguer, né, olha só, embaixo da cama, tá cheio de coisa embaixo da cama, eu vou ter que consertar essa bagunça aqui, que tá aqui, eu vou ter que consertar essa bagunça aqui, que tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que eu já ganhei antecipado do dia das mães, olha, olha, o maridão me deu aí de dia das mães, olha que lindo, ai, top, vem da cor que eu gosto também, puxando pra um rosa, né, vou tirar tudo do pacote, e daí depois eu vejo o que que vai e o que que não vai, o lixo tem bastante também, ali já tá com modinho, esse chinelo ali, só que eu deixo aqui, guardar as roupas de inverno ali embaixo da cama, é melhor, e aí Tchau, 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 tchau. Toca, pessoal, tem coleção, tem bege, tem cinza, tem preta, tem floral, tem rosa e tem azul clarinha, meu Deus, ajuda a nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, minha gabine tá toda organizadinha, terminei de guardar tudo, organizar tudo, tirei o pó de tudo, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou, fazer um tourzinho rápido aqui por cima, porque assim que o caminhão liberar aqui eu tenho que sair, então eu vou mostrar pra vocês aqui tudo como ficou, tá? Bem arrumadinho, bem limpinho, quer dizer, não ficou do jeito que eu queria ainda, mas conforme aí vai passando os dias, a gente vai colocando tudo em ordem, tudo num lugar bonitinho. Tá, pessoal, vou virar a câmera aqui e mostro pra vocês, mas desde já já vou me despedindo aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, curtam, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal pra me fortalecer, obrigado aí por todos que me acompanham. Voltando de férias agora aí, vamos tentar fazer uns vídeos bacana aí pra vocês, daquele daqui do meu jeitinho, mas é o melhor que eu posso, tá, pessoal? Então é isso, vou virar aqui, vou mostrar pra vocês, mas desde já já vou me despedindo aqui, um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Beijos! Tá aí, pessoal, ó, painelzinho tudo organizado. Coloquei tudo ali, já lipei o chão, chão limpinho, organizadinho também, tava bem empoeirado tudo, caminha já cobertinha, as coisinhas tudo no lugar, a minha caixa de câmera tá aí, mas vai lá pro cantinho, botei tudo aqui, guardei bastante coisa embaixo das camas, aqui embaixo, pessoal, ó, deixa eu abaixar aqui pra mostrar pra vocês, olha só, guardei bastante coisa aqui embaixo, meu desbordado, guardei roupas aqui nesse compartimento aqui, e também aqui em cima, coloquei um pouquinho de roupa, era aí, caiu aqui, coloquei roupa aqui, meu casaco tá ali, aqui eu guardei as coisas que eu uso de higiene, né, sabonete, aqui nessa caixinha tem bastante coisa, perfume, meus remédios, aqui nessa caixinha tem meia, aqui eu coloquei mais um organizador e mais as roupas, e aqui embaixo eu guardo o meu secador de cabelo, e uma sacolinha plástica, porque a gente sempre precisa, né, então é isso, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês, tudo no lugar, arrumadinho, e agora é só continuar aí mais um ano de batalha, mais um ano de luta, então é isso, pessoal, grande beijo a todos vocês. Já estamos quase na parte da tarde aqui, não, agora é meio-dia e trinta e dois, meio-dia, pessoal, terminei aqui o carregamento da casinha, já puxei pra frente aqui, agora vamos dar uma olhada lá, porque parece que eles vão lacrar ali, e aí já vai ficar tudo certo pra só esperar a nota, enquanto a nota sai eu vou ali comer alguma coisa, porque saco vazio não para em pé, e eu não vou conseguir cozinhar hoje, porque eu comprei o gás hoje de manhã, e tá lá na oficina ainda pros meninos não instalarem pra mim, porque como eu tirei o gás, levei pra casa, né, aí ficou, ó, as portas estão abertas ainda, acabou de sair ali da dock, o caminhão, e agora é só esperar aí pra levar o caminhão lá pra cima, aí vou voltar, na verdade eu vou passar ali na portaria, vou voltar e vou deixar o caminhão encostado ali, e vou lá comer alguma coisa, aí depois, eu, quando a prova está pronta, eles me avisam, e aí eu, eu já posso ir, é, seguir viagem, dar início na viagem, né, vai lacrar ali, pedindo pra eles lacrar ali logo, pra eu não poder comer, então pessoal, aqui está um som muito maravilhoso, mas está frio, tá, eu acordei hoje com 11 graus, muito frio, ferração, neblininha assim, e, agora assim, já dá pra ficar sem o casaco, mas está vindo um ventinho bem fresco, assim, um ventinho, é, geladinho assim, bem, bem tranquilo, né, aí a gente vai lá, enfrentar o calor do Mato Grosso lá, e aí eu quero ver, qual que é, então é isso pessoal, queria mostrar pra vocês aí, que o caminhão já carregou, e, no decorrer aí, a gente vai, mostrando pra vocês, como que foi essa primeira, esse primeiro carregamento aí, de retorno de férias, tá bom pessoal, um grande beijo, e até daqui a pouco. E aí, e aí, e aí,